Salve galera, eu sou o Hades e estamos de volta aqui para mais um vídeo no canal. Hoje um vídeo daqueles mais de notícia e mais tarde aí nós teremos o outro vídeo, né? Aquele padrãozinho, gatazinho, no horário do almoço aí pra vocês. E hoje vamos falar de uma coisa que eu já fiz uns dois anos talvez atrás. Um vídeo comentando sobre, sobre a minha posição e que talvez seja um pouco polêmica, mas que eu quero falar um pouco mais sobre isso porque temos um bom exemplo agora de uma coisa acontecendo sobre a pirataria, né? Eu sempre fui aí a favor da pirataria e pra mim ela não prejudica tanto quanto as pessoas acreditam que ela prejudica simplesmente porque tem um combate tão forte à pirataria que faz a galera pensar que ela é simplesmente um vilão absurdo que vai destruir a indústria e na verdade é muito pelo contrário. E nós vamos falar do caso de um jogo aqui que vendeu 400% a mais porque o desenvolvedor decidiu disponibilizar o jogo dele pra ser baixado em torrent. E aí eu vou falar um pouquinho mais sobre a minha posição sobre essa questão dos pirateiros de plantão. Então deixa a gente começar o vídeo, dá aquele like pra ajudar nós, se inscreve no canal se você não se inscreveu ainda e me sigam lá no Instagram pra acompanhar lá minha cara feia e vambora falar dessa pirataria loucura, loucura no Caldeirão. Bom, guys, vou começar falando aqui o porquê, né? Que de fato a pirataria não atrapalha e o porquê que ela ajuda mais do que atrapalha, né? E vou fazer meio que alguns adendos falando sobre o que eu falei no meu vídeo de anos atrás sobre essa posição da pirataria, né? As pesquisas ali mostram, né? Existem duas pesquisas aí feitas uma que é um pouco bem mais antiga, né? Um pouco bem mais antiga foi boa, mas enfim, uma bem antiguinha mas que mostra aí o impacto positivo da pirataria aí com base em cálculos mostra tudo, tem um artigo 100% feito, eu vou deixar até esses artigos na descrição da questão da pirataria em softwares como isso daí ajuda os softwares mais do que atrapalha quando ele não é pirateado E em resumo, mais ou menos aqui falando, é que simplesmente, né? O software se torna mais popular, ele é passado mais ali ao boca a boca sobre esse software, quando ele é bom, né? E acaba atingindo consumidores e potenciais Então o cara vai lá, ele pirateia aquele software, né? Ele usa, ele indica para um amigo, ele indica para outra pessoa enfim, e aí essas pessoas vão usando, vão indicando E consequentemente, isso daí populariza o software e atinge compradores e potenciais E bem, ele não teria essa popularização e não atingiria, né? Consumidores em potenciais para comprar de fato e não piratear se não fosse inicialmente um cara pirateando e espalhando sobre aquele software Então em suma, acontece esse efeito que o software, ele atinge um público maior em consequência, a pirataria é mais fácil, né? E aí, consequentemente, atingindo esse público maior ele atinge esses consumidores que comprariam, né? Legalmente, certinho, em potencial que não atingiriam antes se não fosse essa pirataria inicial Isso acontece também devido a uma pesquisa aí da União Europeia também Foi feita lá na União Europeia Eles tentaram até dar uma escondida aí, uma matutada aí nessa pesquisa fingir que ela não existe, né? Porque ela simplesmente também mostrava que no conteúdo audiovisual cinema, música, etc A pirataria ajuda mais a vender Ajuda muito mais aí do que se não tivesse a pirataria Então ela não é algo maléfico e sim acaba sendo algo benéfico Por incrível que pareça É um efeito muito curioso que ocorre com a pirataria Então vamos, sei lá Vou dar alguns exemplos aqui de coisas piratas que são super populares E talvez estão aqui até hoje porque são populares graças à pirataria O próprio Windows Ele não faz um sistema anti-pirataria super difícil Mega difícil de se burlar Porque ele sabe que isso daí atinge mais consumidores E se não fosse a pirataria, sei lá Lá nos inícios do Windows Muito provavelmente hoje eu não estaria usando o Windows Eu estaria usando um Linux, talvez E eu não teria comprado o meu Windows 10 Que no caso hoje ele é pago Então a longo prazo, querendo ou não, a pirataria fez eu e muitas outras pessoas Comprarem o Windows original Podem não ter comprado na época, mas futuramente compraram Também funcionou algo bem parecido comigo Que eu lembro com os Vingadores, cara Eu não sou muito fã de Vingadores Mas eu assisto porque é uma histeria coletiva por causa desse filme Eu acabei vendo e assisti todos os filmes Mas em específico o primeiro filme dos Vingadores Eu lembro até hoje que eu não assisti Eu não fui no cinema, eu caguei pro filme E aí, né, na época que tava pra sair o segundo filme Eu falei, pô, vou ver o primeiro filme aqui Ou chegar no cinema e assistir o segundo filme, né Beleza Se, né, não tivesse os Vingadores pirata pra eu poder baixar Eu tivesse, sei lá, pagar 10 reais, 20 reais pelo filme Eu não ia querer muito, não Eu provavelmente ia deixar pra lá Ia assistir outra coisa E não ia pra cá pra ver um filme dos Vingadores Consequentemente, né, eu tive acesso A pirataria, eu não paguei Eu assisti o filme E eu acabei indo ver os três últimos filmes no cinema Então, né, graças à pirataria A Marvel garantiu aí três ingressinhos meus E põe isso numa escala maior agora, né Então, dá pra ver que nesse caso A pirataria também ajudou E nos jogos, velho Nos jogos eu acredito que seja um efeito parecido Principalmente com esse jogo aqui que a gente vai falar Que aumentou 400% as vendas Eu acredito que seja um efeito bem semelhante Na verdade, se a gente parar pra olhar um pouquinho A gente consegue ver que tem esse efeito aí Até que bem positivo Se a gente colocar em jogos mais antigos, talvez A maioria aí, 90%, 99% Jogou o PS1 e o PS2 pelo menos desbloqueado Não pagou um centavinho por um God of War Mas, né Se você chegar no PlayStation 3 ali Muita gente comprou o remaster do God of War, por exemplo Por quê? Já conhecia o 1 e o 2 no Piratão? Jogou no Piratão o God of War 1 e o 2? Ou pega um jogo um pouco mais Menos Famosão, assim Sei lá, pega um jogo que você jogou aí Que você Possivelmente você nunca o conheceria E você nunca o compraria Se você tivesse que pagar mesmo na época Você, hoje Se lançasse uma sequência desse jogo Se lançasse alguma coisa Um reboot, sei lá, desse jogo Você possivelmente compraria Porque você conhece ele de lá atrás Da época da pirataria Então, muitos jogos ali Muita gente hoje Gosta muito de videogame É... Ainda Porque teve esse acesso à pirataria Numa época que não era tão simples aí De conseguir comprar jogos Hoje é um pouco mais simples Embora ainda tenha pirataria E nem todo mundo pode comprar Mas pode ser que as pessoas Hoje e no futuro Vão poder comprar E vão virar consumidores E potencial Mas... É... Seria muito mais difícil Né? Uma pessoa aí Que não jogou nada Hoje é um pouco mais velho Talvez se interessar por jogos Então talvez a gente não teria Essa base Grande de jogadores Principalmente aqui no Brasil O Conde foi muito pirateado Graças a essa pirataria Velho Então já é mais um caso aí Que possivelmente a pirataria Ajudou nas vendas E temos o caso aqui Desse Danger Gazers Né? Que é uma matéria até recente Que mostrou que Ele aumentou 400% A sua venda Porque o produtor do jogo Ele foi lá no Pirate Bay E lançou o jogo 100% gratuito Pra qualquer um jogar Ele só falou assim Mano Tô aqui jogando o jogo aqui Pra vocês baixarem Joga quem quiser Totalmente completo Sem nenhuma restrição Quem quiser ajudar aí Ajuda Comprar o original Quem não quiser Seja feliz mano Jogue meu jogo E foi isso Esse jogo Ele é um jogo Hoog-like ali Com aquela câmera de cima Eu particularmente Eu não conhecia Ele se tornou mais popular Primeiro né? Por causa que virou matéria Notícia Que tem muita gente falando disso Então o jogo Se popularizou Mas antes da matéria Ele já havia Vendido 400% A mais Do que ele já tinha vendido Graças a ele ter liberado O jogo totalmente gratuito Pra galera Sim Eu sei que Em parte Isso aí É da galera Que gostou Da boa ação dele De fazer isso né E decidiu lá Comprar o jogo Pra ajudar o cara Sim De fato Mas Eu acredito Que mesmo Se ele chegasse lá E não falasse Que é ele E distribuísse Esse jogo Piratão Possivelmente Teriam gente Testando esses jogos Né E muita gente Ia falar Legalzinho Esse jogo Legal Vou comprar E compro o jogo Então a pirataria Aí ajudou Esse cara No caso Tudo bem 400% É um número muito alto Então grande parte Isso aqui Foi graças a galera Querendo ajudar o cara Pela boa ação dele Mas que A gente tem outros casos De jogos Que não tem nenhuma proteção Contra a pirataria E isso não mostrou Nenhum impacto Nas vendas Na verdade Pra mim O melhor sistema Antipirataria É jogo da EA Cara Os cara faz jogo ruim Ninguém pirateia Mas ninguém compra Acabou Melhor sistema antipirataria Enfim Existem outros jogos ali Estilo esse aqui né Que são chamados DRM Free DRM basicamente É uma proteção Antipirataria Em que alguns jogos tem Alguns jogos tem DRM Simplesinho Outros tem o Denuvo Que é um dos maiores Aí difícil de hackear Na maioria dos casos Tem jogos que levam Um, dois meses Outros são até mais rápidos E muita gente Até boicota jogos Com o Denuvo Não compra Sério Tem gente que não faz isso Espera sair o crack Só pra craquear de sacanagem E tem os jogos Que são chamados DRM Free Que basicamente Mostrou que não teve Nenhum impacto Nas vendas Na verdade Existem muitos jogos DRM Free Que vendem muito mais Do que jogos Aí Com proteção anti-hack E eu vou falar aqui Três joguinhos aí Que vocês devem conhecer E que não tem Nenhuma proteção Antipirataria Talvez você já tenha Pirateado E depois comprou Numa promoção Ou comprou o jogo Depois porque você gostou Que aconteceu já Comigo em alguns casos Até Dark Souls Aconteceu isso comigo Eu joguei um E o dois piratão Depois eu comprei os três E joguei Bloodborne E gostei tanto da franquia Né Foi um caso aí também De sucesso da pirataria Mas esses três jogos Específicos são Super Meat Boy Por exemplo Ficou muito famoso E não tem nenhuma Proteção de pirataria Shovel Knight Outro também Que ficou muito popular aí E o classicão Mais ou menos esse aqui É um ponto que eu quero mostrar Que simplesmente a pirataria Ajuda Ela não atrapalha Ela não prejudica as vendas A não ser que seja Um jogo ruim mesmo Se o jogo é ruim O cara vai baixar Ele não vai querer dar Uma chance pro jogo original E nesse caso Aí é Né Se você vai comprar Um jogo ruim Você se sente lesado Então você pode pedir Reembolso de qualquer forma Então acaba dando o mesmo Então é basicamente Isso aqui Quem não vai comprar Vai piratear o jogo E não vai comprar E se não tivesse pirataria Ele não baixaria Ele não compraria o jogo Porque ele já era um cara Que não queria comprar Entendeu Então é basicamente isso aqui A pirataria ajuda Mais do que atrapalha Deixa aqui nos comentários Sua opinião sobre esse assunto É nóis Grande beijo no popô Abraços E fui